Bom dia, equipe e ouvinte do Jornal da Manhã. A conclusão da Polícia Federal de que a senadora Glaze Hoffman cometeu crimes de corrupção passiva qualificada e lavagem de dinheiro na campanha para o Senado em 2014 confirma na prática que a presidente do PT falava em causa própria em maio de 2016, quando tentou minimizar crimes eleitorais cometidos por petistas. Em entrevista à UOL na ocasião, Glaze disse Em primeiro lugar, já estavam abertos os inquéritos contra Lula nos casos do Sítio e do Triplex, pelos quais ele era investigado por lavagem de dinheiro de propina, ao contrário do que dizia Glaze. Em segundo lugar, sua tentativa de tornar a fraude da democracia menos grave que o enriquecimento ilícito é sintomática de uma senadora que defende o ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Mas é importante fazer essa diferença. Essa distinção remete à velha mentalidade petista que se escancarou com Celso Daniel, o ex-prefeito de Santo André que topava desviar recursos para o PT, mas se revoltou ao descobrir que seus comparsas no esquema da prefeitura estavam roubando para colocar dinheiro no bolso também. Roubar para o partido? Ele aceitava. Roubar para si? Não. Curiosamente, acabou assassinado, inaugurando uma fila de oito cadáveres ligados ao caso. Eu acho que aí o partido tem que fazer realmente uma autocrítica. Por que antes nós não propusemos uma reforma eleitoral? Por que antes nós não brigamos para não ter financiamento privado de campanha? Glaze dizia que o PT deveria fazer uma autocrítica, mas em vez de reconhecer os crimes cometidos, ela os chamava simplesmente de erros e mencionava apenas as medidas políticas que não haviam sido tomadas para evitá-los. Como, por exemplo, o PT não ter trabalhado por uma reforma política nem ter questionado o sistema de financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É o velho e sorrateiro método do PT de justificar os próprios crimes. Como fica ainda mais claro pela conclusão da PF sobre Glaze, essa gente nunca viu maiores problemas em roubar o destino do Brasil. Eu sou Felipe Moura Brasil, do programa Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, às 18h, aqui na Jovem Pan, para o Jornal da Manhã.